Alô Cachoeira, essa vai pra você, com a graça de Deus. A saudade também mata, eu sei, quando se tem o amor, é quando quer se dar. Até se dividir, se sentindo tão forte quanto o sol, mas a música me faz sentir, bate no coração, até sobe a razão, de não mais suportar a dor. A dor Até se dividir, se sentindo tão forte quanto o sol. Mas a música me faz sentir, bate no coração, até sobe a razão, de não mais suportar a dor. A dor 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 Obrigado.